Olá pessoal, agora um bom vídeo para vocês! Olá pessoal, bem, unboxing do Magic Mouse da Apple. Esse aparelhinho, infelizmente, só funciona com dispositivos Apple, né? Nos computadores da Apple. Ele não tem botão, né? Vamos ao unboxing, enquanto isso eu vou comentando. Ele, caixinha, né? Como sempre, muito bonitinho. E deixar isso aqui. Legal. Aqui, ó, aquele bem meio presinho, deixa aí de lado. Mostrar algumas coisas legais. Tem uns manuais, não devem vir com o famoso adesivozinho, né? É muito pequenininho isso aqui. É, tá aqui os manuaiszinhos. Aqui vem, depois eu vou dar uma olhada, porque eu não conheço muito bem ele. E aqui, isso aqui é interessante, ó. Nesse papelzinho aqui do fundo, ele informa alguns dos recursos dele. Aqui, ó, ele tem um botão, você clica, dois botões, pelo menos o segundo botão, você clica mais ao canto dele. Você pode usar um screw, igual tá aqui, assim. Você clica um botão, você encosta o dedo aqui. O segundo botão mais ao canto aqui, do meio pra cá, é um botão. Mais no cantinho, seria o segundo botão. E olhando aqui, deixa eu ver. É o screw, você gira a tela só passando o dedo, em qualquer parte da superfície. O... Ah, tá. E o zoom, você segura o control, né, no teclado e passa o dedo pra cima e ele faz. E pra você navegar nas páginas ou mudar a foto, você põe dois dedos e faz isso aqui. Certo? É bem... Ele é... É um... É laser, né? Deixa eu ver daí. Tá aqui. É... É o mouse a laser, alumínio. Então, ele tem um... Tem um clique mesmo, né, do botão normal. Só que aqui a superfície é toda touch. Alumínio nele todo, correto? E o botãozinho de ligar, né, que ele... Acende a mãozinha bem pequenininha, indicando que ele tá ligado. E... Você tira a tampa, né, ele vem com duas pilhas. Certo? Eu particularmente vou usar recarregável, mais prático, né? Ele tá aqui, lá. Tudo em alumínio. Fechar ele novo. Tá aí. Umbox. Eu farei o review, né, da minha experiência usando, né, se... Se é confortável, se não é, se é prático, se é versátil, duração da bateria. Tudo isso no próximo vídeo. Ok? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, cobre o tilhar e assine o nosso canal. Tchau.